Fala pessoal, quem fala aqui mais uma vez é o Leandro Massa da LMTEC e hoje eu vim trazer para vocês um fone bem bacana e barato que é o Lemox LEB05 então sem mais delongas, vem comigo logo depois da vinheta Fala pessoal, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo bem rápido a respeito de um fone bluetooth que eu vi com um preço muito bom e eu resolvi comprar e eu vou falar porque eu achei interessante esse fone esse fone é da marca Lemox, como vocês podem observar, ele vem nessas cores eu pedi na cor preta, ele vem com um cabo micro USB de carregamento vou ser bem direto pessoal, porque eu gostei desse fone ele é um fone bluetooth não me diga mas além do fone bluetooth, ele tem entrada micro SD você pode colocar um cartão de micro SD até 16 GB ou seja, você pode colocar as suas músicas em formato MP3 não em pasta pessoal, você bota na raiz do cartão que ele vai fazer a leitura das músicas do seu micro SD ele tem rádio FM que é bem bacana ele tem microfone embutido quando você estiver conectado no bluetooth você pode chamar o comando de voz da Siri, do Google do Android ou seja, você pode atender ligações também por ele que é muito interessante e o ponto forte desse fone pessoal, que é o grave aqui a gente pode ver a função de ligar e desligar aqui se você quiser colocar um cabo para poder ouvir música através dele você pode colocar o cabo aqui de som aqui a entrada do carregamento dele micro SD e aqui em cima, gente, que vocês podem observar é a entrada do micro SD ele tem um tecido bem gostoso é um tecido com espuma ele tem uma regulagem muito boa, gente se você tiver uma cabecinha um pouco grande não se preocupa não que ele tem uma regulagem muito boa vocês podem observar aqui olha o tamanho dele como vocês podem ver aqui headphone FM estéreo rádio MP3 player e o modelo dele que é o LE-B05 eu vou estar fazendo o pareamento dele rapidinho com vocês é bem prático, bem simples, gente, não tem mistério eu vou pegar aqui meu celular e já volto então, pessoal, eu vou estar ligando o fone aqui para poder fazer o pareamento observe que ele vai fazer um barulhinho ele está piscando aqui, já está procurando a rede Bluetooth já estou aqui com o meu celular o que eu vou fazer? eu vou entrar aqui no meu celular na parte do Bluetooth vou colocar aqui em mais configurações a gente vai focar parear novo dispositivo já estou aqui vou clicar aqui vou ver se vai fazer algum barulhinho conectou vocês podem ver aqui a bateria aqui 80% bem simples, gente não tem mistério eu vou estar colocando uma música aqui qualquer deixa eu abrir aqui o Spotify outra coisa, pessoal vejo muita gente reclamando de fone Bluetooth por causa do grave você não vai ter problema de grave com esse fone aqui isso eu posso garantir para você, gente o grave desse fone aqui é muito bom para aumentar o volume você aperta e segura aqui está vendo? tem um um mais aqui para diminuir você aperta e segura essa parte aqui, gente é a equalização ele tem 4 a 5 tipos de equalização você vai apertando e você vai ver no palco que você achou melhor esse aqui é o modo que você pode alterar para o modo FM para o cartão SD aqui, gente, eu não vou conseguir mostrar a parte do FM porque a minha localidade aqui é muito ruim para sintonizar mas eu vou aqui apertar para mostrar para vocês aí o que você vai fazer? você vai apertar aqui vai apertar e segurar quando você aperta e segura ele vai tentar buscar as rádios aqui da sua localidade rádio FM como eu disse o meu é muito ruim ó, também aqui está piscando eu estou tentando buscar as rádios aqui na minha localidade mas aqui é muito ruim, gente então não tem como mostrar para vocês eu apertei aqui novamente se eu estivesse com o cartão SD plugado ele já estaria fazendo a leitura do cartão SD então já está no modo Bluetooth tá? pessoal, vou passar aqui as músicas utilizando o fone vou apertar uma vez apertar aqui mais uma vez e para voltar, pessoal é só você apertar aqui ele vai voltar a música ou vídeo não tem mistério se alguém fizer a ligação, pessoal é só você apertar aqui como ele também vai pausar a música faz todo esse processo por aqui pausei a música e vou continuar por ele mesma coisa se você estiver com o Bluetooth conectado via Bluetooth e alguém te ligar você pode atender apertando esse botão aqui tá ok? o fornecedor falou que em tempo de conversação ele dura 2 horas e você ouvindo música a autonomia dele é de 4 horas tá, pessoal? então, pessoal esse aqui é o fone Lemox LEB05 é um fone que tem um preço muito bom gostei muito do preço dele pelo que ele vai te entregar acho que vai valer muito a pena você se você não tá com uma grana pra investir num som JBL que é mais carinho você quer comprar um fone também que você já tem um bom custo-benefício vale super a pena você fazer a aquisição desse fone se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários caso eu esquecer alguma coisa me pergunte aqui que eu respondo todos os comentários aqui do canal se você ainda não é inscrito se inscreva compartilha deixe seu like quando você compartilha deixe seu like se ajuda o vídeo a ter mais relevância e assim o YouTube acaba recomendando o vídeo para outras pessoas e que é demais, pessoal que vocês possam ter uma semana abençoada e até o próximo vídeo um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.